Você tem dúvidas de qual é o momento certo para você começar a ter um relacionamento com a mídia? Você está lançando um produto, você tem um projeto novo e quer saber em que momento do desenvolvimento desse projeto você tem que começar a divulgar isso para a imprensa? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Aqui é a Nathana Lacerda, eu sou diretora da Sigma Six Comunicação. Isso é uma dúvida muito comum que chega para mim. As pessoas sempre querem saber se elas estão no momento certo de estar na mídia. Quando isso diz respeito a uma empresa, a uma corporação, é muito mais fácil a gente entender que ela está no momento de estar na mídia, ela já tem conteúdo para isso. Mas o momento de mídia também diz respeito a projetos e lançamentos de produtos, mesmo que seja uma empresa gigante. E se você é um microempreendedor, está desenvolvendo algum projeto novo na internet ou offline, você também pode se perguntar, poxa, será que eu já tenho que contar isso? As coisas ainda não estão certas. Bom, a dica que eu tenho, a informação que eu posso te dar é a seguinte. Só divulgue algo para a mídia quando você tem certeza, quando ele já está pronto. Por quê? Quando você tem um projeto, ele é uma idealização de algo que você acha que vai acontecer dentro daquilo que você projetou. Bom, muito se diz, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então você planejou fazer algo e aí no andamento do percurso, aquilo muda. Aquilo não acontece na data como você gostaria. O produto fica inviável. O projeto tem que ser cancelado e você divulgou isso para a imprensa. Então, só divulgue no momento em que ele está pronto, em que você tenha certeza, a total segurança de que você vai dizer aquilo e aquela informação não vai mudar. Aquilo vai acontecer. Um erro muito comum que as pessoas cometem é sair falando de todos os seus anseios. Ah, em 2016 eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, nesse ano. E aí você acaba não conseguindo realizar e fica lá com o mó carão, né? Se você está na mídia, isso tem que ser sério. O que você fala para a imprensa tem que ser verdade. Porque ela vai comprar aquele seu projeto, ela vai noticiar aquilo para milhares de leitores e aquilo não acontece. Isso é péssimo para a sua imagem e reputação. Tanto diante dessa mídia quanto de todos os leitores dela. Isso quebra a tua imagem como empresa e como empresário. Então, o momento certo de falar um projeto, de noticiar um novo produto é quando ele está pronto. Aí o que você faz? Deixa pronto e marca o lançamento efetivo daquilo para um tempinho depois. Para dar tempo de você projetar, divulgar isso na mídia. Ter aí toda a relevância, todo o reconhecimento que você quer para aquele projeto. Essa foi a minha dica de hoje. Se você curtiu, dá um like, compartilha com os seus amigos. E eu te vejo no meu próximo... Encontro. Deixa eu gravar. Um beijo. Te vejo no próximo encontro. Um beijo 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 no próximo encontro.